Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste Ah, beleza que existe Ah, beleza que não é só minha Que também passa sozinha And it wasn't anywhere to be seen And then I looked over to my neighbor's drive And there it is And I was like That's my Lamborghini And he was just shaking the keys at me Saying, not anymore And I was like Tchau.